Fini Zidate Fini Zidate Fini Zidate Fini Zidate E aí meu mano rio de dias Mete o show, pô filha da puta E aí meu rapo de ti Fini Zidate 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 É bandido pra caralho, é bandido pra caralho E as novinha não resistem Vem maria fuso, vem maria fuso Vem maria fuso, vou te levar pra minha surra E eu já mexi, 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 eu já Tambor de 50